Pessoal, tudo bem? Pela primeira vez, Triple A em Londres, da fria Londres, da chuvosa Londres. Ontem a gente chegou aqui com um tempo bom, mas como céu azul em Londres é só uma vez por ano, hoje o tempo já estava tipicamente londrino para emoldurar a nossa participação no Wired Live. Então a Wired, para quem não se lembra ou eventualmente não conhece, é uma revista clássica de tecnologia. Essa daqui é a edição mais atual. A Wired antecipou uma série de tendências tecnológicas desde os anos 80. Então vários dos livros, inclusive, que nós comentamos aqui no Triple A, foram frutos de ex-editores da Wired. Ou seja, ela é muito presente nesse mundo de tecnologia, vanguarda e tendências. Então por isso que quando nós ficamos sabendo que haveria um evento ao vivo da Wired, Wired Live, nós resolvemos logo antes do Web Summit vir aqui para Londres. E o mais interessante da Wired é que ela trata da tecnologia dentro de um contexto mais amplo. Aliás, isso é bem característico, nós até conversávamos hoje durante o evento, que os eventos que a gente faz a cobertura nos Estados Unidos, eles têm um foco bem business, 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 a implicação da tecnologia nas empresas e etc. Tanto o Web Summit quanto principalmente o evento da Wired, aliás, em sintonia com o que a revista leva para os seus leitores todos os meses, eles discutem a tecnologia num contexto mais amplo, num contexto da sociedade, num contexto do impacto que a tecnologia tem, não só para os negócios, mas para a vida das pessoas como um todo, o que torna esse enfoque bastante interessante por ser muito mais abrangente quando comparado àquilo que tradicionalmente a gente tem nos Estados Unidos, como no South by Southwest, por exemplo. E tanto isso é verdade, que essa preocupação com os impactos da tecnologia, o primeiro convidado do evento foi ninguém mais, ninguém menos do que o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Tony Blair foi o primeiro-ministro na época que Bill Clinton foi presidente nos Estados Unidos, ele sempre foi o líder dos trabalhistas aqui na Inglaterra, e muito interessante o aspecto da preocupação com a regulação em relação às grandes empresas de tecnologia, muito em linha com o que a gente viu no Web Summit no ano passado. Então ele fala que as grandes empresas de tecnologia estão ganhando um poder de monopólio, em alguns casos oligopólio, mas incomparáveis na história. Então tem toda uma preocupação de como é que tem alguma capacidade de ter responsabilização pelo que eles fazem. E uma das falas dele foi muito interessante, porque ele disse que se ele fosse o primeiro-ministro hoje, seguramente tecnologia seria o ponto central, a principal preocupação do governo dele, por essa necessidade que ele enxerga de regulação, e ele textualmente falou de empresas como o Facebook, como o Google, a visão dele, essas empresas não podem ter a quantidade de poder que elas têm a respeito dos dados dos seus usuários e a respeito dos rumos que o mundo está tomando, sem que haja uma intenção mais forte, uma maneira mais forte de regular a atuação. Agora, o que é curioso, Arthur, eu não sei se você ficou com essa impressão, é que no Brasil, quando a gente fala de regulação, parece ainda um misto de sete cabeças, né? A gente está saindo de um momento no Brasil de muita esquerda, tentando fazer uma convergência à direita, que seria, teoricamente, um setor menos regular, mas tanto no Web Summit no ano passado, quanto aqui em Londres esse ano, vamos ver como é que vai ser no Web Summit semana que vem, o que a gente percebe é a preocupação muito grande de que o Estado tem que regular essas grandes empresas de tecnologia. Se bem que tem uma palestra que nós vamos comentar logo adiante, que falava que regulação não serve, o que ela chamava, para consertar mercados, mas muitas vezes é uma promotora de inovação, né? Então, tem um contraponto em relação a isso. Mas a preocupação desse excesso de poder vai muito em linha com o que o Scott Galloway fala, né? Que eu adoro aquela metáfora que ele faz do Facebook, eu acho que faz muito sentido, que ele fala que o Facebook falar que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo, o equivalente a alguém passar mal no McDonald's e o McDonald's falar. Mas eu sou uma plataforma de ingredientes. Ou seja, a culpa está no tomate, está na alface e eu não tenho nada a ver com isso. Então, quer dizer, o que o mundo está descobrindo, que são modelos de negócio muito novos, que têm muitos dados. E uma coisa que o Blair também falou, foi aquela discussão que até o Bill Gates traz, do basic income, né? De um salário mínimo global, numa era onde a tecnologia está tomando tanto espaço. Então, ele fala que é uma curiosidade intelectual, que, enfim, tem até alguns países rodando alguns pilotos. A ideia é que quem simplesmente não conseguir oportunidade alguma, em virtude da tecnologia, que tenha pelo menos uma renda para ter uma dignidade básica, mas o que ele fala é que ele não consegue ver a escalabilidade disso, né? Não consegue ver isso tomando um espaço para resolver problemas globais. E, além disso, ele abordou uma questão muito interessante também, que é a predominância da China no mercado de inteligência artificial. Ele nos pareceu, pareceu a mim, acho que pelo que a gente conversou, pareceu a você também, extremamente preocupado com o fato de que a China, na cabeça dele, na visão dele, na forma como ele enxerga o mundo, vai cumprir com o seu objetivo de, em 2030, ser o líder mundial de inteligência artificial. E aí ele se pergunta qual vai ser a reação do Ocidente a esse domínio chinês, que, na visão dele também, vai ser mais relevante, mais importante do que nos Estados Unidos e tal. E aí ele fala que, por aquilo que ele consegue enxergar, quando se fala de um trabalho conjunto, Estados Unidos e Europa, é justamente para propiciar que a tecnologia possa avançar aqui no Ocidente de uma maneira minimamente tão rápida quanto o que está avançando lá no Oriente, na China, porque senão esse balanceamento de forças tende a ficar desequilibrado. E é engraçado ver Tony Blair falando sobre isso, sobre a predominância de um país sendo, desde a Segunda Guerra, um país que está tão alinhado com os Estados Unidos. Então, quer dizer, parecia que a dominância de poder dos Estados Unidos até então não era um problema. E agora é engraçado ver países que sempre foram tão poderosos falando olha, é um problema que um país tenha tanto poder. E é preocupados com o domínio de um terceiro país. E quando teve um vídeo que viralizou essa semana sobre o crescimento do PIB ao longo do tempo, onde a China está praticamente irrelevante até a década de 90, rapidamente ela ocupa a posição ali da Alemanha, da França, do Japão e escala rapidamente em direção aos Estados Unidos. E o que o Blair fala é o seguinte, eles vão ter uma influência através da inteligência artificial, o que ele fala é o seguinte, é uma influência militar, uma influência econômica e uma influência social. Então, chama muito a atenção isso. A China começou a investir pesado em Iá, um pouquinho antes do que Estados Unidos, inclusive. E essa preocupação, ele fala que as próximas guerras também serão virtuais, enfim, tema extremamente relevante. E logo depois do Tony Blair, nós vimos o Jim Al-Khalili, que é um professor de física, que ele explora um pouco da mecânica quântica. Então, é interessante de um evento como esse, que eles discutem, claro, o que está impactando os negócios hoje, o que vai impactar daqui a pouco, e aquela ciência, né? Ou seja, o que eles chamam de blueprint research, né? Aquilo que está pesquisando o que é muito inédito, mas que cada vez em ciclos de desenvolvimento, cada vez menores, tem chegado ao mercado. Então, ele está falando da mecânica quântica, que agora impacta a biologia. Então, está todo mundo falando que o impacto do Big Data na biologia é a próxima revolução, ele já está falando que a revolução depois dessa vai ser da mecânica quântica. Então, super interessante, claro, nada aplicável. Ele mesmo falou de uma série de tópicos que ele falou, isso aqui é tão futurista que é até difícil para um cientista entender. E ele falou que era o último tópico de interesse do Stephen Hawking um pouco antes da morte dele. Então, foi uma palestra, assim, para abrir a cabeça, enfim, para explorar um pouco para onde a ciência está mirando. O bacana de vir para um evento desse, começar o dia depois do Tony Blair, assistir uma palestra dessa, é que a gente percebe o quanto a gente não sabe. Eu, particularmente, boei a maior parte do tempo, porque realmente são conceitos bastante avançados e bastante não convencionais, né? Essa ideia da aplicação da mecânica quântica à biologia. Mas foi interessante para a gente ver o que pode vir no futuro, para a gente começar a, pelo menos, colocar no radar esse tipo de coisa para levar para você assinante do AAA, assim que essas coisas comecem a ficar mais mainstream, mais aplicáveis. Tchau, 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 tchau.